Salve, salve! Da hora! Tá começando cultura de periferia em tempos de pandemia. Esse é um projeto produzido pela Ponte Jornalismo em parceria com o TNM, Todos os Negros do Mundo. Tem o objetivo de mostrar a atual situação de iniciativas, coletivas e projetos culturais presentes nas periferias de São Paulo. E hoje a gente vai trocar uma ideia com o pessoal do Xemalami. Vamos nós? A pandemia do novo coronavírus, que começou há mais de um ano, tem sido devastadora em todo o mundo. Mas o vírus que tem trazido caos para o sistema de saúde tem sido também letal para a área de cultura. Agora, se o estrago é grande nos grandes e ricos circuitos e polos culturais do Brasil, imagine como tem sido para as periferias que já são tão fragilizadas em iniciativas e espaços culturais. É por isso que estamos trazendo artistas de cultura das periferias para conversar um pouco com a gente e contar como estão as coisas por lá. E hoje, o nosso papo vai ser com o Dress e com o Hit, do movimento de xadrez e rap. Salve, salve! E aí, boa tarde, salve! Tudo certo? Beleza! Valeu aí por ter aceitado o convite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Eu vou passar pela conexão. Queria que vocês contassem para a gente um pouco como que surgiu o Xamalami, como e quando. Beleza, boa tarde. Para ser breve aqui, que é uma história um pouco longa. Mas o Xamalami é um coletivo que surge em meados dos anos 2000, por uma carência nossa, que é fruto da aparência múltipla, Estado e Família. Então, a gente já via essa carência e se reunir, ter um pretexto em torno de alguma coisa que fosse realmente útil para a nossa vida, adiante do contexto que a gente vivia. Então, nós aprendemos o xadrez, as técnicas do jogo ali, científicas, e aí, rapidamente, a gente associou aquilo com a vida, com a sociedade, a maneira como nós estamos inseridos aqui, fomos inseridos em Grajaú, assim como várias periferias, porque a gente está no extremo, vivem dessa forma e o tipo de tratamento que a gente recebe com o poder público. Então, a gente já teve essa noção de que a gente ia usar aquilo, o xadrez, como uma ferramenta política de luta e de transformação, tá ligado? E vários jovens se identificavam, a gente se encontrou ali no Cevalle, que é o Centro de Valorização, Divulgação à Leitura, que era um espaço que estava abandonado na biblioteca, a gente assumiu isso. E toda segunda e quarta a gente se reunia lá e praticava o xadrez, fazia esse tipo de troca de ideia e ouvia rap em tape, tá ligado? Muito rap. E até era uma mistura inusitada, né? Você jogar xadrez e ouvir rap, de som, né? Uma coisa que aparentemente não combina, mas é como a gente, um reflexo direto do mundo que a gente vivia, vivia ainda, principalmente agora, com muita turbulência. Tinha algum espaço que vocês costumavam fazer as ações de vocês, que era com xadrez e com rap, ou era um movimento mais itinerante? Em princípio, a gente ocupava o Cevalle, né? Esse lugar que estava abandonado, que era uma biblioteca, um centro de valorização, divulgação e leitura. A gente ocupou, porque eu fazia um trabalho voluntário lá, ficava lá, né? Atendia as pessoas que iam lá pegar livros e exercia o xadrez. Fazia essa propaganda ali no corpo a corpo e sempre ouvindo rap. Aí, quando a gente saía de lá, a gente ia tudo para a minha casa, no Jardim Heimberg, tá ligado? Tem um QG, é um espaço, que é a Toca, que chama, hoje é a Lá Parteira, que é um estúdio de gravação, um estúdio caseiro. E a gente esticava, toda segunda e quarta. A gente teve a necessidade de ampliar isso. É onde surgiu a ideia do xadrez itinerante, de começar a ocupar praça, calçada, qualquer espaço não institucional, no extremo, onde fosse possível armar uma mesa de xadrez, reunir pessoas e trazer algo diferente, tá ligado? E qual que era a reação das pessoas quando passavam nos espaços e vocês estavam lá com a proposta de xadrez? A reação era, a princípio, como o xadrez sempre foi tratado como forma, um esporte elitizado. Na periferia, no primeiro momento, sempre teve aquele impacto, né? De falar, que jogo que é esse? Teve esse diferencial, né? Falar, por que o xadrez e o rap juntos, né? E assim, as pessoas foram se interessando, porque a gente sempre teve todos os elementos do hip-hop, né? E assim, as pessoas foram se interagindo, a comunidade, até na relação de valorização do espaço público, de você reunir as pessoas, fazer a limpeza da praça, pra que a gente pudesse fazer os eventos, né? Então, e aí se com o tempo, como a proposta já veio dos anos 2000, se espalhou bastante e hoje a gente tem boas, vamos dizer assim, bons frutos ali, principalmente no Remberg, né? Acho que é a base de tudo, mas também em outras zonas, outras regiões também já tem o chamado, o pessoal já tem o chamado lá como a referência do rap, do xadrez, já faz essa conexão agora um pouco mais fácil, né? Legal. E como é que vocês dialogam o xadrez e o rap? O rap, como xadrez, ele precisa de responsabilidade, tá ligado? Pra ser feito. Principalmente nos anos 90, tá ligado? Que se havia uma militância maior do hip-hop, havia um grau de politização mais forte, as críticas, tá ligado? Eram mais ácidas, a questão racial era trazendo muito, era muito mais forte, tá ligado? Da negritude, e... Se você... Sempre tem muito cuidado, tá ligado? Com o que vai falar, o que vai fazer, porque até mesmo que nesse período você era cobrado, tá ligado? Como falava... O xadrez tem muito desse sentido, no sentido de ser zeloso, tá ligado? De ter... É... A atitude mais previsiva, tá ligado? Ser mais cauteloso, eu acho que é aí que entra um pouco da conexão do rap com o xadrez. E na caminhada do Xemalami, vocês tiveram algum apoio, algum recurso financeiro, alguma lei de fomento, ou sempre foram independentes? O Xemalami escreveu pro VAI, né? Que é uma lei municipal de fomento à cultura, e tivemos a aprovação, né? Fomos contemplados ali em 2008, no VAI 1. Eu acho que a gente conseguiu comprar os recursos, chamalamis, materiais, xadrez, jogos de xadrez, né? Em 2009 também, a gente mandou de novo, e fomos contemplados, poderam continuar a estrutura, né? Porque quando você faz uma proposta dessa nas ruas, você demanda muito de equipamento, né? Pra que a gente consiga fazer com qualidade o nosso evento, né? Em 2014 a gente conseguiu ser contemplados no VAI 2, aí é sempre um ano, né? De atividade, um ano corrente. Aí até, aí depois desse período, a gente tá sempre na autogestão, fazendo sempre um trabalho de preservação dos equipamentos, mesmo pra que a gente possa conseguir fazer sempre, porque o xadrez, a gente tem um projeto principal que é o xadrez sem muros, né? Que a gente consegue levar o nosso tabuleiro gigante, que a gente coloca na praça, e o xadrez itinerante, que a gente leva só mais jogos de mesa, e o nosso equipamento de som, toca disco, né? Pra lugares que são fechados, e o espaço um pouco menor. Da hora! E vocês têm ideia, mais ou menos, de quantas pessoas colavam quando vocês chegavam com o xadrez, nessa modalidade do xadrez sem muros? Vocês chegavam com o xadrez gigante, ou mesmo o menor? Vocês têm ideia, mais ou menos, de quantas pessoas chegavam, mesmo pra conhecer vocês, ou pra poder participar ali, pra interagir? Umas 500 pessoas pra lá, né, Dreze? Mais ou menos, porque como que é espaço aberto, então a rotatividade era muito grande, né? Então as pessoas vinham, voltavam, crianças principalmente, bastante criança, então um número ali de, vai, sempre de 100 pra cima, até, até mais ou menos, era uma base assim. Da hora! E agora, nesse momento de pandemia, vocês têm algum apoio? Vocês estão fazendo alguma atividade online? Como é que tá o Xemalami, nesse momento? Olha, a gente tem aproveitado também pra escrever bastante letra, bastante coisa, já tá pronta, pra ser lançada, pra que se reúnem. A gente teve uma parceria com um mano chamado Pedro, lá do Rio de Janeiro, que a gente conheceu, através do evento do Ipemai Carroça, né, que é um braço dessa cooperativa, e ele tem uma plataforma online chamada Be Our Club, onde as pessoas podem se inscrever lá, ou agendar oficinas remuneradas, como se chama Lami. Então a gente fez, nós fizemos algumas atividades de xadrez, mas nessa área de, ou pra praticar com alguém que já é iniciado, ou pra dar uma oficina. Essa foi uma opção que aconteceu, né, que veio acontecendo com uma relativa frequência. E a outra, pelo lixesse também, que você pode jogar gratuitamente com a gente, ou fazer alguma atividade, né, xadrez online, que não é o nosso perfil, né, porque a nossa coisa é da rua, do corpo a corpo, que é mais intenso, né, ficar ali com as pessoas, com a gente comum, com a gente que tem a gente, e essa coisa online, a gente teve que se adaptar devido a um momento, tá ligado? O xadrez, ele traz isso, essa ideia de você sempre renovar sua perseverança, sua estima e sua disciplina, tá ligado? Então, é uma ideia que a gente vai estar lutando aí, estamos planejando, como fazer isso nos modos aqui da nossa realidade, né, como estamos pensando em organizar esse próximo passo aí, entendeu? Fazer um torneio online com essa perspectiva, tá ligado? Da inclusão, da educação, e do fortalecer a sua, renovar sempre a esperança e a perseverança, né, cada dedo de si, com parte do xadrez, que a gente tem que conseguir dar isso. Quando vocês produziam algumas ações, vocês levavam todos os elementos do hip hop com vocês, nas apresentações de vocês? Sim, a gente sempre trabalhou com os elementos do hip hop, pelo conhecimento que a gente teve com conhecidos amigos, né, sempre teve envolvido com grafiteiros, b-boys, djs, e outros MCs, a gente sempre procurou manter a base do hip hop, também como forma de ensinamento, né, pra que as crianças, principalmente as crianças, né, nosso público maior ali no xadrez seguro sempre é criança, pra gente poder passar o ensinamento do xadrez e do hip hop também, né, pra, sempre com essa função de ensinamento, né, e a gente sempre trabalhou, sempre prezou por cada elemento do hip hop, todas as atividades, sempre quanto possível, quando a gente faz show, a gente tenta levar um grafite, quando a gente faz algum evento que a gente leva uma tela pra ele pintar, ou o b-boy ali na hora da nossa apresentação, então a gente sempre preza, sempre prezou muito o hip hop também nas nossas atividades, né. Da hora. E quais são as perspectivas e os planos aí no futuro pós-pandemia pro Xema Lami? Olha, é até difícil, né, você pensar nisso, porque o momento que a gente tá vivendo é muito caótico, né, essa situação do país que nós estamos vivendo, você imagina uma situação que você já atuava num ambiente que já era hostil, tá ligado? Principalmente parte do Estado da repressão policial e da própria desigualdade, da questão da fome, da distanciamento social no sentido, né, de realmente estar longe das classes, né, aumentou o número de gente bilionária, de pessoas ricas no Brasil, aumentou a pobreza, aumentou a fome, então é até difícil você prever alguma coisa diante de um cenário desse, a gente vê se a meta é estar vivo, né, sobreviver pra quem tem mãe, pra quem tem familiares, que são pessoas difíceis, e você tendo que sair pra trabalhar e se espor e tudo mais. Mas a nossa, eu acho que mesmo diante de tudo que a gente tá vivendo, o aprofundamento de algo que já era, que não era bom, e tá se tornando algo sem precedente acho que na nossa história, tá ligado? A repressão deve ter aumentado muito mais na periferia, hoje uma abordagem que já não era não era algo que era algo muito ruim, agora não sei como esse agravamento e com essa gestão que dá a carta branca, ligado? Criando leis que garantem a impunidade, tá ligado? Criando essa blindagem por parte dessa repressão, a gente tem que tomar um cuidado mais que redobrado porque a gente quiser tentar zerar pela nossa vida como no jogo de xadrez, para criar estratégias de sobrevivência praticamente, né? Então a nossa meta é lançar os trabalhos que nós já temos, fazer, trabalhar esse marketing digital, tentar promover esse torneio, fortalecer essas atividades online de xadrez, como a gente falou, baseado nesses modos do xadrez pela liberdade, xadrez pela paz, mas porém a gente tem que ser muito otimista na ação, né? É isso mesmo. É o que a gente acredita. É isso mesmo. Rit, você quer colocar alguma coisa também, de perspectivas? Quero só também acrescentar um pouco em cima do que o Drey está falando, que foi um processo muito rápido, muito brusco, assim, né? Nesse processo de mais de um ano que a gente tem um governo negacionista que faz falas irresponsáveis, a nossa vacinação no nosso país está muito atrasada, mas a gente está se cuidando, está escrevendo bastante, a gente já estava no processo que a gente estava com alguns inscritos, estamos com alguns trancos inscritos já, a gente tem que poder fazer alguma atividade que possa fortalecer as pessoas, né? No nosso bairro, as pessoas estão perdendo emprego, então a gente está dando uma perspectiva melhor assim, esperamos que a população consiga se vacine, pelo menos ali a quantidade de 50%, 70% da população se vacine, para ver como que vai ser a retomada, aos poucos, para a gente voltar a encontrar o nosso pessoal, poder fazer um xadrez sem muros, reunir todo mundo, esperamos que até esse final de ano de 2021, a gente esteja em um patamar melhor, esteja em uma perspectiva melhor assim. É isso mesmo, esse é o segredo. Meninos, tem alguma maneira de contribuir com o trabalho do Xemalami, alguma vaquinha que vocês estejam fazendo, de fortalecer outros trancos que estavam envolvidos com o Xemalami, como os elementos do hip-hop, por exemplo, tem alguma coisa que as pessoas possam fazer para fortalecer o trabalho? Olha, a gente, no São Vários Olume 2, a gente trabalhou com essa ideia do financiamento coletivo, do Catarse, juntamente com o primeiro andar de estudo. Ele funcionou, apesar de ter uma adesão baixa, mas deu algum resultado. Vamos chamar o meu grupo que sempre teve essa coisa do xadrez, de ser preventivo, então a gente tem um caixa do grupo que não é nada tão grandioso, mas acho que a gente está formando a longa da trajetória para poder financiar minimamente as ações ali e fazer a parada com dignidade, tá ligado? E a gente tenta também, na auto-gestão, agora planejar fazer roupas do Xemalami, comercializar esse sentido para financiar as ações. Bonés, que a gente está terminando a terceira e a gente tem três edições de Boné, que está finalizando, inclusive, a gente está pensando em fazer a quarta edição. Não posso deixar de falar que a gente também tem um apoio fundamental da marca, a marca, que não é só a marca, mas é um conceito, que é o Chavocadirreiro, que nos apoia com roupas, com artigos, que essa é a nossa irmã da Amaris, do Chile, principalmente com seu parceiro Léo Medina. E a gente está até agora pensando nessas estratégias, de como a gente potencializar ainda mais o que a gente faz com pouco recurso, mas com esse pensamento de ser independente, tá ligado? Então, ao mesmo tempo, beleza ali, o próprio vai, entre outros editais, que a gente precisa concentrar forças para poder também pegar isso que é nosso por direito também, E poder minimamente pegar o direito nosso também, né? Mas a gente fica sempre nessa angústia, né? Porque a gente não quer depender disso também, tá ligado? Tem que caminhar pelas nossas próprias pernas, É isso, demorou. Deixa aqui para a galera então acompanhar aí vocês, o trampo de vocês, deixar as redes sociais de vocês, para quem ainda não conhece o Xamalabi. hoje nós estamos atuando bastante no Instagram, vou colocar chamar lá meu oficial, e no YouTube, né? A gente acabou de lançar uma cipher puro hip-hop latino, que reuniu umas pessoas da Argentina, da Bolívia, do Peru, e a gente está já com o próximo JIP, só está faltando a parte da arte visual, da capa, para desenvolver essa parte para que a gente consiga soltar, né? Então, a gente está com trabalhos novos, a gente já tinha uma bagagem já de músicas, e até o final do ano a gente vai estar lançando alguns trampos também, tanto coletivo quanto solos, então se inscrevam lá, sigam o Chamalami, Instagram, Chamalami Oficial, YouTube, Chamalami Oficial também. Por mais difícil que seja, principalmente agora no momento que nós estamos vivendo, é procurar criar e fortalecer o hábito de não se deixar bater dentro de uma situação o mais difícil que ela aparente, que possa nos ferir, tá ligado? O segundo, que é, o segundo ensinamento é que de sempre ter a acreditar na esperança por uma oportunidade, tá ligado? Pode acontecer em qualquer momento ali, pode estar ali às vezes muito próximo de você e às vezes você não enxerga, pode estar tomado um sentimento de raiva, de ódio, de angústia, ou que não conseguiu enxergar ali, entendeu? Então é a esperança de encontrar uma oportunidade melhor em qualquer situação que seja possível, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Demorou, é isso. Agradeço aí satisfação mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, o que é aí? Só mais um pouquinho que já já a gente faz uma foto. Demorou? Tá, beleza. Pode também só reforçar mais uma ideia? Pode. Até aproveitando a luta que está tendo, que está bem forte, se lembra, nem por vírus, nem por fome, nós negros queremos viver, então acho que é importante também passar essa luta. Eu sei que está num momento difícil, que a gente não está podendo se reunir, mas está tendo atos também contra a luta contra o genocídio do povo preto, pobre da periferia, e só para reforçar e só para reforçar que estamos aqui firmes e a gente precisa reagir, a gente precisa se reunir, agir contra o sistema que está montado para nos oprimir, nos matar e estamos realmente juntos, firmes e fortes nessa caminhada, nessa luta, a gente precisa se fortalecer, ficar vivo para que a gente possa conseguir alcançar nossos espaços, tanto por direitos de viver, direitos de trabalhar, de dignidade de comer, então estamos firmes aí, vamos ficar bem firmes e unidos e manter essa luta de pé. Demorou. Valeu, Hit. Valeu, Dress. Obrigado, Stephanie, da equipe aí. Papo da hora, Nenão. Estamos colocando aqui embaixo na tela as redes sociais do movimento Chama Lami e dos caras que articulam para que vocês possam conhecer o trampo ou até mesmo fortalecer. Da hora, né? Se você conhece ou sabe de alguma iniciativa coletiva ou projeto cultural do seu bairro ou da sua cidade, pode ajudar de alguma forma, procure por eles na internet, nas redes sociais ou conversando com pessoas da região. Se não conhece, procure. E se não tiver em seu bairro nenhuma iniciativa cultural, quem sabe você pode ser essa pessoa que vai começar alguma coisa. Dança, desenho, teatro, música, saraus, literatura, procure informática, capacitação profissional, línguas, esportes, tudo isso também é necessário. Muito bem-vindo e pode ajudar, salvar vidas, faça algo, ajude. Por enquanto e na medida do possível, mantenha o distanciamento social, siga as orientações dos órgãos sanitários e de saúde, esteja seguro e saudável quando tudo isso passar e vai passar, seja presente e atuante na cultura da sua região. Por hoje é só, a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Valeu, gente! Tchau, gente!